Um homem vai enfrentar um deus, Adão vs. Baldo, Records of Ragnarok vs. God of War, Combate Mortal. Adão, como o primeiro homem criado, tem uma habilidade especial, que é os seus olhos. Através de seus olhos ele consegue copiar qualquer habilidade, isso se chama reflexão divina ou olhos do Senhor. Com essa técnica ele copiou e acabou matando a serpente do Éden. O detalhe é que o seu braço se tornou como se fosse o braço da própria serpente, copiando assim por completo a técnica. Ele usou contra Zeus esse poder e conseguiu refletir todos os golpes, além do que Zeus usou mais de uma habilidade contra ele e ele conseguiu copiar e mandar de volta. Como por exemplo, o machado divino de Zeus que ele copiou e atacou Zeus sem ele perceber. Adão de Records of Ragnarok consegue copiar basicamente qualquer coisa, até porque o seu reflexo funciona até mesmo contra um golpe que ultrapassou o próprio tempo. Ele funciona basicamente instantaneamente, ou seja, o tempo de planks. Isso porque Zeus nem viu o golpe que o Adão deu nele e olha que Zeus estava numa velocidade que ultrapassou até o próprio tempo. Eu já disse pra vocês na batalha que o Zeus apareceu que no mínimo isso aí foi em Zepto II e o Adão deu um soco mais rápido do que isso aí. E as habilidades que o Adão copia ele consegue usar melhor do que a própria original, como foi afirmado pelas Valkírias. Inclusive o Adão conseguiu devolver o soco simples de Zeus que tinha toda a força concentrada nele na forma adamanto. Adão consegue fazer uso consistente aí da sua reflexão e ele consegue desviar de vários golpes até mesmo de Zeus o atacando a plena velocidade da luz. E funciona como defesa também, inclusive ele conseguiu mandar para longe vários golpes dos Zeus na sua forma mais forte também instantaneamente. Adão também é muito resistente. Quando o seu reflexo divino parou de funcionar direito, ele ainda assim aguentou levar golpes e mais golpes dos Zeus estando na sua forma adamanto, na sua forma mais forte. E ele ainda ficou de pé, mesmo levando vários e vários socos e tendo aí graves lesões, ele mesmo assim continuou lutando de pé. Ou seja, a resistência dele é muito grande também, uma vez que ele copia as habilidades dos seus adversários. E mesmo depois de morto, ele ainda continuou lutando, ou seja, o seu poder, ele continuou funcionando mesmo depois de ele já ter morrido. Ou seja, o seu poder continua mesmo se ele morrer. Olha só que coisa, hein? E se quiser copiar também as coisas como Adão copia, já se inscreva no canal, já deixe seu like e seu comentário, porque esse é Adão que veio para o combate e veio para vencer. Será que ele vai? Vamos ver. Filha da deusa Vanir Freyja e do deusa Ezir Odin, Baldo foi alguém muito feliz durante muito tempo. Porém, caiu sobre ele o peso de uma morte desnecessária. Sua mãe em pânico, então, o que ela fez? Jogou sobre ele uma certa maldição que o impediu de sentir as coisas, sentir qualquer coisa. E Baldo teve que viver com isso durante muitos anos, até que um dia ele foi encarregado de ir atrás de um certo gigante e se topou com o Kratos. Baldo é o deus da luz, ele tem super força, super velocidade e também magias. Vamos conferir tudo agora. Baldo é incrivelmente resistente e aguenta levar por horas e horas uma surra do próprio Kratos. Inclusive, o Kratos jogou uma pedra nele, que quando essa pedra caiu no chão, fez com que boa parte do cenário também fosse destruído. Mesmo assim, Baldo levantou como se nada tivesse acontecido. Então, assim, Baldo não é apenas alguém muito forte não, mas é também um ser extremamente resistente. Até porque ele aguentou aí uma boa surra do próprio Kratos, e Kratos é muito forte. E mesmo o Kratos usando a sua fúria espartana, onde a sua força, velocidade e durabilidade aumentam muito em um pouco período de tempo, mesmo assim, o Baldo aguentou bastante vários e vários hits dele. Aliás, esse modo do Kratos fez com que o Baldo se animasse e fosse pra cima dele ainda com mais vontade. Baldo é realmente alguém muito resistente. Ele foi jogado pelo Kratos em uma certa pedra com tanta força que essa pedra se quebrou inteira. Essa pedra era imensa. Mas vocês estão ligados que essa pedra não era uma pedra comum não. Era simplesmente o portão de um reino, o portão de Jontohai. E Kratos o jogou com tanta força que esse portão se quebrou. E Baldo o levantou como se nada tivesse acontecido. Um portão de um reino, ou seja, um portão de um mundo. E o Baldo se levantou. Olha, Baldo, ele nega completamente a dor graças a sua maldição. Ou seja, ele consegue atacar sem interrupções. Mesmo sofrendo graves danos, ele consegue atacar independente disso. Ou seja, ele não reage a dor. Ele simplesmente ignora completamente isso graças a sua maldição. Então, ele pode estar sofrendo o dano que for que ele vai continuar atacando. E graças a maldição que ele tem, ele não sente nada. Incluindo dor. E ele consegue se regenerar instantaneamente. Ao estilo Deadpool. E mesmo o Kratos tendo quebrado seu pescoço, isso não o impediu. Inclusive, o Kratos o jogou de um precipício. Só que, depois, o Kratos, nas suas aventuras, descobriu que o Baldo estava vivinho da Silva. Ou seja, é impossível o matar enquanto ele estiver assim. O Baldo também é muito rápido. Ele aparenta ser, em termos de movimentação, mais rápido até mesmo que o próprio Kratos. Vamos nos lembrar de uma coisa. Que, em termos de reação, o Kratos é rápido o bastante para reagir a teletransporte. Mesmo assim, Baldo surpreendeu ele várias e várias vezes. Fora que, em seu arsenal, o Baldo também tem o quê? Um dragão que ele pode chamar para o combate também. Afinal, o dragão é dele. Fora que, em seu arsenal também, o Baldo apresenta magia de gelo e de fogo. Onde ele pode fazer várias coisas. Criar explosões, tanto de fogo como de gelo. Disparar. Usar a curta distância, a longa distância. Enfim, ele consegue fazer tudo isso graças à sua magia. Vamos lembrar que o Baldo também é um deus. O deus da luz. E ele consegue manipular esses elementos de forma mágica. Então, é algo a mais que ele consegue fazer também. Baldo, com um soco, fez o Kratos voar. E, com certeza, ele fez voar da cadeira também, vários e vários jogadores que viu essa cena aí pela primeira vez. É o Kratos. E Baldo é muito forte mesmo, pois com uma simples ombrada, ele fez o Kratos rasgar parte de uma montanha. Com uma simples ombrada. O cara é forte. Baldo é muito forte. Ele combinou com o Kratos. E, simplesmente, os dois fizeram com que toneladas e mais toneladas de rocha pura fossem simplesmente esmagadas. O detalhe é que nem Baldo e nem Kratos estavam querendo fazer isso. Na verdade, eles estavam medindo forças apenas. E, apenas como resultado disso, toneladas e mais toneladas de rocha foram esmagadas. E, durante a gameplay, a gente vê que realmente foram quilômetros e quilômetros de rocha pura que eles danificaram. Ou seja, os dois são muito fortes. É claro, o Baldo é forte o bastante para dar grande trabalho para o Kratos. Inclusive, empalando ele com uma simples pedra. Não tem sentido nenhum isso, mas aconteceu. Baldo é forte o bastante para segurar Kratos e Atreus ao mesmo tempo. E um Kratos furioso. Mas, o seu maior feito de força mesmo, sem dúvida nenhuma, foi ter nocauteado a Yomungandr com três socos. E, bem, isso aqui é um feito muito absurdo. Essa cobra, ela literalmente é muito grande. Ela dá a volta em Midgard inteira. Só que, esse feito não é um absurdo só por causa disso, não. Primeiramente, vamos entender algumas coisas sobre a Yggdrasil. É melhor a gente ver na própria gameplay. Preste atenção. As raízes não parecem sua magia. E não são. Essas raízes são parte da grande árvore do mundo e permitem viajar entre os reinos. E agora? Espere um momento. O templo ainda precisa despertar de seu longo sono. É dessa sala. E apenas dela. Que vocês serão capazes de viajar entre os reinos. O que você vê representa o templo onde estamos. Bem como as torres dos reinos que circundam o Lago dos Nove lá fora. Todos os reinos existem no mesmo espaço físico, refletindo uns aos outros. Essas portas, as torres lá fora e os nove reinos estão todos interligados, coexistindo nos galhos da árvore do mundo, separados apenas pela luz da Bifrost de Alfheim. Esse lugar foca e controla essa luz. E essa árvore do mundo? É só uma representação artística. Não. A Yggdrasil é muito, muito mais do que isso. A árvore da vida está ligada ao destino do mundo. Assim como nós. A árvore nutre nosso sol. O orvalho das folhas alimenta nossos vales e rios. A própria existência da árvore sustenta toda a criação ao longo de seus ramos. Sua energia vital está entrelaçada na trama da vida. Nascer, crescer, morrer e renascer. Cada fio transcende o tempo, transcende o espaço. Tudo está ligado à árvore. Ou seja, essa árvore aí é muito grande. E a Freya falou que os seus galhos transcendem o tempo e o espaço, né? Mas o que é que isso tem a ver com o Baldo? Bem, o Baldo, ele nocauteou a Eomungandr com três socos. E a Eomungandr, ela é bem resistente. Confira aí, ouça você mesmo o quanto a Eomungandr é resistente. Falou pra você. Pareceu importante. Não deve ser nada. Ele só disse que o menino era familiar. Eu? Impossível. Ah, eu concordo. E se talvez ele estiver falando do futuro? Dizem que a luta de Eomungandr e Thor no Ragnarok é tão violenta que a árvore da vida racha. Fazendo a serpente voltar no tempo, antes do seu próprio nascimento. O quê? Isso é loucura. Bom, eu falei pra não se preocupar. Nossa! Que criatura é essa no lago? Ninguém sabe. Surgiu inesperadamente. Pouco depois, Thor atacou. E foi possível sentir a batalha em todos os reinos. No fim, ficou empatado. E Thor voltou para Odin de mãos vazias. A serpente ficou por aqui e cresceu tanto que agora ocupa Midgard inteira. Viu? Eu disse. Eles se odeiam desde então. Seu destino é matarem um ao outro no Ragnarok. Você acredita no Ragnarok? Queria não acreditar, criança. A serpente que aguentou uma luta com o Thor que foi sentida em todos os reinos não aguentou três socos do Baldur. Baldur é muito apelão. E se você é diferente de Baldur sente alguma coisa, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário. Que assim você vai estar ajudando o canal a crescer a cada vez mais. E também vai estar apoiando, afinal de contas, esses vídeos dão muito trabalho. Porque esse é Baldur que veio para o combate, que veio para vencer. Será que ele vai? Vamos ver. É o seguinte, o combate entre esses dois seria um combate até que rápido. A gente viu que Adão é uma pessoa comum. O que ele tem de especial é os seus olhos. Que ele consegue copiar aí as habilidades de quem ele está enfrentando. Como ele fez com os Zeus. O Baldur, por outro lado, ele já tem a sua imortalidade. Ele também tem a sua força, que é muito grande. E também consegue manipular fogo e gelo. Só que tudo isso aí, o Adão também conseguiria copiar. Baldur é forte o suficiente para nocautear Yomungandr com três socos. Sendo que quando ela surgiu, ela lutou contra o Thor e a sua luta foi sentida em todos os reinos. O detalhe aqui é que esses reinos são bem grandes e separados pelos galhos da Yggdrasil. Essa árvore que, segundo a Freya, transcende até mesmo o espaço e o tempo. Ou seja, a distância entre esses reinos é bem grande. Por mais que tenha portais mágicos e tal, a gente não pode desconsiderar de jeito nenhum a distância. Ou seja, o poder e a durabilidade da Yomungandr é muito grande. A ponto dos golpes que ela estava sofrendo ser sentida em todos esses reinos. Só que ela não aguentou três socos do Baldur. Então o Baldur aí pode ser tão forte ou até mais que o próprio Thor. Só que o Adão conseguiria copiar também qualquer ataque que o Baldur fizesse contra ele. E na mesma proporção. Ou seja, se o Baldur desse um soco muito forte, ele receberia um soco muito forte também. E a velocidade do Baldur não faria tanta diferença porque o Adão conseguiria copiar tudo. Já que ele copiou até mesmo o ataque dos Eus que foi o soco que superou até mesmo o tempo. Como dito aqui, isso aí é praticamente instantâneo. Tempo de Planck. Então acabaria que o Baldur receberia mais ataques. Porque além do Adão copiar, ele conseguiria desviar também de tudo que o Baldur fizesse contra ele. Assim como o Zeus fez. Mesmo o Zeus sendo muito rápido, o Adão conseguiu desviar de tudo que ele lançou contra ele. Então o Baldur teria uma grande desvantagem. Só que... Baldur tem uma coisa que poderia literalmente virar o jogo para ele. Que é a sua imortalidade. Baldur, graças a sua maldição, ele consegue negar qualquer dano, qualquer dor. Então ele consegue atacar, independente de se ele tiver lesão ou não. E isso é uma das coisas que faria com que ele virasse o jogo. Por quê? Porque o Adão, como foi visto na própria obra, ele tem um hacks quase perfeito, só que tem um ponto fraco. Que é justamente a sua limitação de tempo. Se ele ficar usando durante muito tempo os olhos que ele tem, ele vai acabar se sobrecarregando. Os seus nervos. E não vai funcionar direito. Como aconteceu na luta com Zeus. E qualquer coisa que cair nos olhos dele, a partir de um momento assim. Poderia fazer com que os olhos não funcionassem direito. E aí seria questão de tempo até ele ser finalizado. E isso poderia acontecer nessa luta aqui. Porque o Baldur, ele além de ser imortal, ele se regenera. Ou seja, ele poderia atacar de várias maneiras e sem interrupções. E Adão também. Só que Adão, ele ia se sobrecarregar. A gente viu que Adão consegue copiar tudo. Só que ele não conseguiu copiar, por exemplo, a regeneração ou a durabilidade de Zeus. Já que ele foi sobrecarregado. Então, Adão conseguiria usar a sua habilidade. Só que ele seria sobrecarregado. E chegaria a um ponto que ele não iria conseguir usar mais a sua habilidade de maneira perfeita. E aí, o Baldur ia acabar finalizando. Mesmo se o Adão morresse, como a gente viu aqui, ele ainda assim conseguiria usar o seu poder. Mas, sinceramente, não iria ser por muito tempo. Porque se ele tivesse morto, era só o Baldur parar de atacar. E ponto final. Adão é muito poderoso. Tem o seu Hacks. Só que o Baldur tem o que é preciso para vencer esse Hacks do Adão. E ele vence hoje. E o vencedor de hoje é Baldur. E um só o Heats. Antes de ter que ver. L игрados. E o mesmo. É tudo isso. E um pouco.